Chegou para tudo Quem é essa mulher Com esse roxo lindo Usando esse boné Já fui me interrompendo Mas nem me deu trela Me mandando eu sair Que esse boi é dela Peraí É ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Ah, tá se achando Tá chegando a vaquejada Derrubando o boi do chão Tô louco pra derrubar eu Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Ah, tá se achando Nega Tá chegando a vaquejada Derrubando o boi do chão Tô louco pra dizer Derrubar eu no teu Tô chão Parceleiro de divulgações Junto da classe O menino de de ouro Ô, musical Parceleiro de divulgações Chegou para tudo Quem é essa mulher Com esse roxo lindo Usando esse boné Já foi me derrubendo Mas nem me deu trela Me mandando eu sair Que esse boi é dela Peraí É ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Ah, tá se achando Nega Tá chegando a vaquejada Derrubando o boi do chão Tô louco pra dizer Derruba eu no teu caixão Já não bastava ser morena Ainda tinha que ser vaqueira Pra tá se achando, tá chegando a vaquejada, derrubando o bolho no chão Tô louco pra dizer, derruba eu no teu paixão Bora minha equipe, seca, livro, equipe J.B. de Prato Acessão minha equipe, já se vai rique Se olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, e no lugar do coração da princesinha não existia nada Tá tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer, espera mais um pouco e tu vai ver Pega aí, o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Meu parceiro tá liçando no gações, haha, parceiro e dano e da mídia Eu sei olhar onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, e no lugar do coração da princesinha não existia nada Tá tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer, espera mais um pouco e tu vai ver Pega aí, o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Meu parceiro é o livro de divulgações, ali da mídia Parceiro, lá lá da mídia, tamo junto Tem meus divulgações, mas divulgações Vai meu filho! O Hermes são divulgações Parceiro, Davi, divulgações Lomação, divulgações Pare da motopeça, os pacíceros Sucesso, parceiro, é o cantor, juventude, forzeira Mais uma da JF Produções Bora meu filho! Vim pras novinhas, hoje em dia eu vou lançando a modinha Pra aquelas que são profissas, vem na coleografia Tô cheio de maldade, eu vou mandar pra tu Vai descendo e subindo, empinando o seu bumbum Tô cheio de maldade, eu vou mandar pra tu Vai descendo e subindo, empinando o seu bumbum Vai meu filho! Bota pra tocar no pai, dá uma silva do gás, meu dia Felipe Assim ó! Vim bum 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 Descendo e subindo, empinando o seu bumbum Descendo e subindo Vim bum 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 Descendo e subindo, empinando o seu bumbum Descendo e subindo Vai! O resto, terceiro de milagre Garotinho da sua qualidade Vai! Fazer umas divulgações Equipe de gênio e papo Vim pras novinhas, hoje em dia eu vou lançando a modinha Pra aquelas que são profissas, vem na coleografia Hoje eu tô cheio de maldade Eu vou mandar pra tu Vai descendo e subindo, empinando o seu bumbum Tô cheio de maldade Eu vou mandar pra tu Vai descendo e subindo, empinando o seu bumbum Vim bum 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 Descendo e subindo, empinando o seu bumbum Descendo e subindo, empinando o seu bumbum Bumbum bum 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 Assim! Vô! Música! Vá! E o parceiro João do Paredão Paredão do Jerebinha Vá! Paredão do Rádico É isto, rapaz Parceiro Júlio do Aguações Garotinho da sua qualidade Vá! Que vai pra todas as novinhas E as quebravas de verdade, vem na coleografia Vai só de sacanagem, vem na fuleraizinha Vai pesão, movimento, filho O seu pedido vai pra baixo, seu manato vai pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Eu decidi só de sacanagem parceria, missinha dentinha E só de sacanagem vem na fuleraizinha, vai só de sacanagem Vem na fuleraizinha, vai só de sacanagem Vem na fuleraizinha, fuleraizinha E Thiaguinho na percoça, alegria feita, teve tempo Aí minha equipe forrozeira Tem minha banda nossa nova, que vai pra todas as almas E essa quebraba de verdade vem na coleografia E só de sacanagem vem na fuleraizinha, vai só de sacanagem Da fuleraizinha vai só de sacanagem Vem na fuleraizinha, vai só de sacanagem Assim, se eu pedir tu vai pra baixo Se eu mandar tu vai pra cima, vai e bunda pra baixo Bunda pra cima, vai e bunda pra baixo Bunda pra cima, vai e bunda pra baixo Bunda pra cima, vai e bunda pra baixo Moralus Ji Mo Vi Assim Você tem. És umỗi keinen cit 54 Mas não tem como não tem que nada Vai só de sacanagem, vem na fuleraizinha, vai só de sacanagem, vem na fuleraizinha Parceiro Lion da Mídia, fala da mídia Parceiro Hugo da Mídia, parceiro do Jerequinha do Paredão Parceiro Emanuel, tamo junto Meu parceiro Juim da Mídia, eu sou da Mídia, tamo junto Henrique da Mídia Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo molhar, sentir o calor Teu braço, quero você do meu lado enquanto existir Será que é mais pecado? Será que tá tudo acabado? E deixe-me ir Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me conquistou apenas com um sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo molhar, sentir o calor Tenho braço, quero você do meu lado enquanto existir Será que é mais pecado? Será que tá tudo acabado? Não deixe-me ir Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Eu parceiro Matheus da Mídia Estourar na pá Eu parceiro João do Parinão Deia Produções de Venda Tamo junto Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu nasço do outro boné Então como engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Só quero você Eu só quero você Vai, pastorão Do Paridão Do Paridão Sirvo o Paridão Do gás Meu parceiro João do Paridão Tamo junto Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu nasço do outro Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro E só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Música 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 Bora o repertório novo aí menino Ó Tiaguinho na percursa Tem que respeitar esse filho da mãe papai E o patrão André Pereira Marcelo pesando lá no jato Ô menina me dá a sua mão Que pensa bem antes de agir Se não for agora Espero lá fora então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas Minha mente tá mó confusão Solta minha mão que eu sei que você volta E o tempo mostra a nossa direção E mina me dá a sua mão Que pensa bem antes de agir Se não for agora Se não for lá fora então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas Minha mente tá mó confusão Solta minha mão que eu sei que você volta E o tempo mostra a nossa direção Ei amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor É que lá fora é tanto ódio e âncora Eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar Puxa DJ DJ Felipe Tente respeitar no UFC de milagres E mina me dá a sua mão Que pensa bem antes de agir Se não for agora As pérolas fora então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas Minha mente tá mó confusão Solta minha mão que eu sei que você volta O tempo mostra a nossa direção Ei amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor É que lá fora é tanto ódio e âncora Eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar Ei parceiro Cicinho da Roma Tamo junto é É equipe Juvila e o Garçom está com nós Vai Mestre do M. Galdino Botex do Anso na Vila Estouro Seu Dudinho E tá ficando incontrolável Não segura a sua mão E tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Cê não nega fogo Chega até covarde da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assunto É amor Quer amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assunto É amor Quer amor Quero ver se tem coragem De falar bem alto Rebaixona os corações Diaguinho Vai E tá ficando incontrolável Não segura a sua mão E tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Cê não nega fogo Chega até covarde da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assunto É amor Que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assunto Que é amor Que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca Tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez assunto Que é amor Que é amor Quero ver se tem coragem De falar bem alto Meu parceiro Kiko Sambra Estamos juntos, hein? Vai Meu patrão André Pereira A Cépezão do Lava Jato O LECD O garotinho das qualidades, meu filho Oh, musical Vai ser galer que não fez tem prêmio Tá pensando na pauta Chora na hora que passa, rapaz Assim Espera aí, você está de conversar Então vem aqui Pra gente se entender, sei lá Se eu olhar, se desencontro do meu Meu coração tá tão longe do teu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje um dia eu falar pra você Que a decisão apontou no coração Aquela percepção ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Nem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça ao seu corpo, ao meu Seu peito não quer me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo seu olhar Eu troco uma estrela pelo seu olhar Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade você é meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo seu olhar Eu troco uma estrela pelo seu olhar Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade você é meu lar La... 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 Vai! Meu parceiro ali da mídia Equipe foizeira Espera aí que esse instante começa Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Se eu olhar, se desencontro do meu Meu coração tá tão longe do teu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje um dia eu falar pra você Que a decisão apertou no coração Aquela percebe sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa casa pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você E mais perto hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu beijo nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo meu esteu Eu troco aquela louva pelo seu olhar Eu deixo de viver num paraíso Minha verdade você é meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo meu esteu Eu troco aquela louva pelo seu olhar Eu deixo de viver num paraíso Minha verdade você é meu lar Lá, 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 lá Sou parceiro Vitor, divulgações Jogo Vitor, divulgações O parceiro Robin, dame Robin, divulgações, tão jovem Me desculpa Por eu ter feito você sofrer Foi me perdoar o meu jeito de ser Eu não queria ter te magoado Os dias passam E eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora é o que eu devo fazer Vem que eu te quero aqui do meu lado Quem mais quer saber Se o amor da minha vira é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Quem mais quer saber Se o amor da minha vira é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Vai! Sucesso é parceiro Jeff Quando os moleques é sucesso A gente toca pra... Ô, música! Me desculpa Por eu ter feito você sofrer Foi me perdoar o meu jeito de ser Eu não queria ter te magoado Os dias passam Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora é o que eu devo fazer Vem que eu te quero aqui do meu lado Quem mais quer saber Quem mais quer saber Se o amor da minha vira é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Quem mais quer saber Se o amor da minha vira é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Vem que a produção de evento Tá com nós também Vai ser meu verso, vai cardino Vai ser ai eu na perca de sangra E respeita o swing Vai ser o ítero, joga só De cidade e crato Estoura aí, rapaz! Legenda por Sônia Ruberti